Gente, eu vou explicar que esse filme, toda a sua família pode chamar um amiguinho, pode trazer, e não se esquece da pipoca, e também do suquinho ou da refrigerante. Então, bora pro filme! E não se esquece de uma coisa, hein? Só um pouquinho de spoiler, vou, vai aparecer mais pouquinho os personagens, tipo, de adultos, Sonic, Robocinic, de bebê Monstrinhos, então, eu deixo o recado, tchau, beijo! Câmbio, esculpando bem... Tá só eu comigo? Opa, velho! O velhão tá ali! Deixa eu mostrar pra vocês. O velhinho! Eu tenho que abastecar os carros, os cavalos, os cavalos, os cavalos não é de abastecimento, eu tenho que abastecimento, as bicicletas, bicicletas não tem gasolina, é, 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 bicicletas não tem gasolina, eu tô maluco mesmo, né, eu tô maluco. Eu tenho que abastecer os cavalos, carro só não tem gasolina, não, carro só não tem gasolina, não, carro só não tem gasolina, não. Então, eu vou ter que abaste... Nada? É uma vez, ela, eu, bem pequenininho, bem pequeno, e eu não tinha mãe, nem pai, eu não tinha nenhum amigo. Mas vocês vão me ajudar aí? Você, vocês vão me ajudar? Fale. Vocês vão me ajudar? Sim, sim ou não? Todo mundo me falou sim? Tá bom. Então, vamos ajudar os meus amigos. Come on, legão. Sabe o que eu falei? Vem comigo. Eu tô falando, ô espiritão. Ô espiritão. Tô gostinho. E a cabeça, a cabeça, a sono. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que que eu vou fazer? Meu seu felinhado. Não tem muito, não tem nada. Será que eu vou comer? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Não é cheia, não. É muito rápido que eu vou comer. Eu vou comer, bum. Oi, gente. Meu nome é Zé. E quem conhece o Zé. Eu sou um bichinho. E eu adoro comer. Mas o Ruki come tudo da geladeira. Então, 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 modelão. Então, o que que eu vou fazer agora? Alguém me ajuda? Todo mundo vai falando. O que? O que? O que? O que não come? Alguém já falou? Então, vamos devorar comida. Tchau. Já que vocês me ajudaram, eu comi tudo. Mas o que que o fortão tá fazendo ali? Eu não tava mochando nada. Uma galerinha. Eu sei que você tá mochando. Eu não tô, não. Tá vendo? Não é, galerinha? A gente sempre vai ganhar. Não é que o bem sempre vence o mal. Não é, gente. Então, acreditem. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. A espada do Ruki. Vou ter que pesquisar. Corre, gente! Eu fugi. Mas agora eu tenho que colocar a minha máscara. Olha aquele bicho voando. Ei, não é bicho, não. Ah, tá. Eu acho que é o moço da gasolina. Ei, não fala de mim, não. Ah, tá bom. Eu sei que é você. Vamos lá. Vamos lá, né? Não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu acho que é isso. Gosto. Estou. Estou. A manga aparece. Vai, posso falar? Que eu acho que a manga aparece. Ai, pode falar. Você está indo por lá do certo. Ai, que bom. Quem quer sacar a manga aí? Ai, nada. Ah, tá bom. Fala onde que eu tô. Fala onde que eu tô. Você está em... Torre do Alfons. E aí a panija... A desculpa. Tá. Deixa eu falar aqui. Tá sem conexão. Aí, foi. Câmbio. Vai. Me salva. Ai, não tem conexão. Tá sem conexão. Dá pra fazer assim. Oi. Meu nome é Chapeleiro Maru. Pra quem conhece eu, eu sou do filme. Mas eu tô aqui para fazer uma coisa. Tá aqui. Eu vim para fazer uma coisa. Todo mundo, todo mundo. Minha, minha. Só vim para fazer isso, né? Fui. Abenção. Agora eu tenho que estudar de ruta. Ai, tem muita coisa para fazer. Primeiro, com o pé. Depois, com a mão. Um. Dois. Agora com o pé. Um. Um. Dois. Um. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Dez. Já peguei, o maluco? Tá. Opa. Tendeu? Seis. Acuna banana. Acuna banana. Não quero tocar. Vai ficar cheio. Acuna banana. Acuna banana. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Já subi com um pé, no outro, no outro, no outro, tá difícil, já subi lá, já tirou esse tabaco aqui, que tá uma bosta, estou indo pro Brasil, cuidado comigo aí. Alguém se está perguntando, o filme ainda não acabou, está cansado, ainda não, acabou a pipoca faz outro tempo. Oi, meu nome é Rompe do McQueen, eu dirijo, eu sou um carro, isso, e eu adoro correr, mas o problema, que veio um carro novo, vocês me ajudam a ele perder? Quer? Ajudam? Então, vamos lá pra corrida, vamos! Mas eu, eu sou o Bússio, eu sou o Bússio, eu sou a Bússio, eu sou a Bússio, eu sou a Bússio, eu sou a Bússio. Esse é o Bússio, esse é o Bússio, o Bússio. Mais um, o apelido. Tá vencendo por mal ou por bem? Você, você, tá vencendo por mal. Não, tá vencendo não. Você não ouviu O boi ainda não é Vou te mostrar Oi gente Oi Eu sou o presidente Eu moro lá Se você Se você quer ver eu Vem no próximo episódio Tchau Beijão Quem gostou do filme Vai lá ver a parte 2 Mais Só semana que vem Valeu Beijão